Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. E hoje um vídeo pra lá de especial, porque eu tô com a dona Onça, mano! É a minha esposa Regina, vocês estão acostumados a conversar com ela nas lives, né? Mas pela primeira vez ela tá jogando comigo, é o primeiro vídeo que a gente vai fazer juntos. Nós vamos jogar Multiversos, o novo game da Warner, que tá disponível gratuitamente pra todo mundo. Se você ainda não baixou, não dá mole, meu! Vai lá na loja da sua plataforma, digite Multiversos e baixe o game pra poder jogar com a gente, que logo a gente vai fazer lives também com os inscritos, tá? Não se esqueça de deixar aquele like, que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe também, né, esse conteúdo com quem você acredita que vai gostar do tema. Bora lá? Bora! Bora! Então vamos lá, pessoal! E assim, uma dica que eu já vou dar pra vocês, que bastante, né, eu tenho percebido que bastante gente tem perguntado, pô, como é que eu jogo localmente, né, com outros jogadores? Galera, você pode jogar até com quatro controles local, tá? É muito divertido e eu vou estar mostrando pra vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui a gente tá na tela principal, você vai vir aqui na opção Personalizar. Tá vendo aqui em cima? Personalizar. E aí, jogo local. Bem simples, tá? Onde você vai definir quantos jogadores vão estar disponíveis pra jogar com você localmente. Quando você apertar, aqui em cima, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo aqui em cima, ó? Tem um botãozinho aqui. Ou mesmo você aperta o touchpad, pelo menos aqui, né, no PlayStation 5 é assim que funciona. E aqui, você define qual o modo de jogo. Se você vai colocar dois contra dois, um contra um, ou todos contra todos, que daí quatro controles podem jogar localmente, beleza? Eu vou deixar um contra um mesmo. Duas expulsão do ringue ganha, tá? Ok. Vamos lá. Eu vou de salsicha. E você? Arlequina. Você gostou mesmo de jogar local? Gostou. Tá bom. Só uma, depois eu já levou. Tá bom. Aqui é o momento que você pode descontar toda a sua... Toda a sua raiva pela louça que a dona onça mandou você lavar, tá ligado? Ai. Pera aí, meu. Deixa eu descontar minha raiva. Um detalhe bem legal, pessoal, desse game, né, dessa versão já da beta aberta, é que todos os personagens, ou melhor, todo o jogo, né, ele está localizado em PT-BR. Inclusive, alguns personagens, né, foram dublados pelos mesmos dubladores que já os acompanham há muito tempo. Por exemplo, o Guilherme Briggs, ele faz em todo lugar, né, o Superman, nos filmes, nos animes, enfim. E aqui também é o Guilherme. Então tá bem legal, pessoal. A localização tá muito bem feita e é um ponto muito positivo pro game, tá? Meu salsicha é super saiadinho. Olha. Toma. Ponto decisivo para a equipe azul. Aê. Quem foi o papai? Ai, ai. Essa esquivinha salva, né? Eu não sei lançar o lanche. Pera aí, eu tô com o lanche na mão. Como é que lança? Eu não sei como é que lança o lanche. Aê. Eu não sei lançar. O que é isso? Ponto decisivo para a equipe de metade. Você é uma pética sinistra. Ah, aprendeu a esquiva, né? Aí, toma lanche. Toma lanche novo. Eu tava ensinando pra ela esquiva. Eu acho que eu... Acho não. Eu já me arrependi, talvez. Ah, olha que legal. Na hora que você vai jogar um contra o outro, pessoal, vocês podem colocar as vantagens. Todas as vantagens, na verdade, elas ficam disponíveis. Ah, olha que legal. Ah, olha que legal. Ah, olha que legal. E aí, olha que legal. comentar com vocês, pessoal, é que o jogo ele é multiplataforma, tá? Ou seja, você que tá jogando no Playstation, você pode jogar com quem tem o game no Xbox, que pode jogar com outro coleguinha do PC, e isso é um ponto muito positivo, tá? Agora eu só vou esperar eles lançarem uma versão pra celular também, né? Seria legal pra caramba. Tem um golpe dele que ele fica soprando gelo, eu não sei da escola. Aqui, aqui, opa! Outro lado. Tá gostoso fazer de mim, né? Não, mas não fui eu que soltei a fumaça, é o cenário. É, não é o Batman, não! Não, aquela hora é o Batman, ele tem um dos golpes do Batman, é soltar esse... essa fumaça. Mas aqui é o cenário dele, então já tem fumaça naturalmente. Eu fico perguntando o que é isso. Olha lá! Olha lá! Ô, louco! Você viu o que ela fez? Lembra que na... na série, ela podia pegar o rosto das pessoas que ela matava e tal, né? Se transformar nas pessoas. Aqui também, é lógico que ela faz isso. Não sei como é que eu fiz, mas eu me transformei rapidinho no que você. Olha lá! Por que que eu fiquei quietinho? Por que que você acha? Você já tá morrendo. Agora eu quero saber. É, eu quero tentar fazer. Mas... Não fala palavrão no vídeo. Eu não falei. Foi certo. Aê! Oito décisivo para a equipe azul! Oito décisivo para a equipe azul! Tá exato. Vitória! Então é isso pessoal, nós jogamos aqui um pouco de multiverso pra vocês, espero que vocês tenham gostado Galera, é uma oportunidade enorme pra você jogar com a esposa, com o marido, com os filhos, com o tio, com a avó, com o cajou, com todo mundo Baixa o jogo, tá? Se você ainda não baixou o game, repito, até dia 8 a beta aberta tá disponível em todas as plataformas, tá? Baixa ele e fica já o convite pra você vir jogar com a gente nas lives do canal, tá bom? Amor, obrigado, você mandou muito, beleza? Até a próxima Valeu gente, tchau tchau, obrigado Tchau